Inclusive, nós comemoramos nesse dia agora o dia do pajé, porque foi imposto pelo Estado brasileiro o dia 19 de abril. Mas que o nosso dia mesmo específico é lá em agosto, onde a gente comemora em coletivo essa data. Quando houve a entrada dos caigangues no Morro do Osso, era defendido discursivamente que ali havia um cemitério de antepassados da população caigangue. Isso, de alguma forma, foi publicamente desmentido por pesquisadores que diziam que aqui era uma região de ocupação guarani. Mas há poucos dias eu estava acompanhando o noticiário e nas escavações da Edvaldo Pereira Paiva, ou escavações antropológicas, foram encontrados artefatos que indicam a presença de comunidades caigangues na região de Porto Alegre antes mesmo dos guaranis, no período pré-colonial. Como é que isso foi recebido dentro da comunidade caigangue? Mostrando que esse conhecimento milenar supera, nesse caso, inclusive, o conhecimento científico que naquele primeiro momento desmentiu essa presença anterior dos caigangues. Como é que essa descoberta foi vista e como é que ela tem sido discutida e trabalhada dentro das comunidades caigangues? Porque, olha só, os legisladores, lá na década de 80, construíram artigos, construíram decretos, construíram leis. E hoje não estão sabendo lidar com aquilo que eles criaram, que a sociedade ajudou a criar, que é as leis e os decretos. Estão equivocados. A legislação não diz que é terra guaraní e nem terra caigangue. Ele diz território indígena. Então, território indígena é guaraní, é caigangue, é charrua, é choclém. Indo lá para cima, para o Manto Grosso, é chavante, é caiuá, é cricati, é alto xingu, é amazônia. Quem sabe é o Brasil todo, inclusive era o Brasil todo. Lá em 1500. Então, hoje não estão sabendo lidar com aquilo que criaram. Estão equivocados na sua própria legislação agora. Então, estamos chamando para uma grande atenção. Que nós, quando fizemos essas questões de reivindicação e ocupação territorial, a gente não faz por fazer. Escutamos um ser maior, um ser sobrenatural. Por isso que eu falava antes, dos nossos anciões, dos nossos pajé, que nos atos cerimoniais, nos rituais de cerimônia, de cura dos espíritos, e conversação com o ser sobrenatural, com os espíritos ancestrais, faz com que as direções dos nossos atos sejam tomadas a partir da direção que for informada por esses seres. E aí, cientificamente, alguns antropólogos, alguns conhecedores, foram para a mídia, dizendo que isso era uma inverdade, mas que agora voltou à tona, que foram descobertos artefatos e cerâmicas de tradição caingangue. Antes mesmo dos Guarani serem, terem passado aqui. Então, para ter uma ideia, que as próprias conhecimentos científicos que foram criados pelos cientistas, e também as leis e decretos que foram criados, estão se contradizendo. Então, estamos chamando para uma grande atenção agora, buscando, fazendo com que isso seja interpretado de forma pacífica, e seja, aos poucos, esminuçado para que toda uma sociedade que esteja olhando para a sociedade indígena, que é uma sociedade milenar, que é uma sociedade que ajudou a construir a sociedade brasileira, tem um outro olhar, por um outro viés, por um outro ângulo, sobre a nossa sociedade indígena. Sobre este novo olhar, fazendo até uma contraposição ao que o Eduardo falou antes da romantização do Dia do Índio, porque a gente entra na escola com essa romantização, e a gente segue na escola e acaba, quando vai estudar um pouco mais de história e geografia, a gente vê que os municípios que têm alta população indígena, por exemplo, no Noai, lá no Alto Uruguai, do Rio Grande do Sul, tem um dos menores IDHs do Brasil, o Índice de Desenvolvimento Humano. Como mudar essa realidade hoje, lá dos povos indígenas, que estão em lugares mais afastados? Melhorar a qualidade de vida deles? É, quando chama para essa atenção, sabemos que o romantismo, quando fala da questão indígena, falar em indígena hoje, numa escola contemporânea, especificamente da sociedade envolvente, quando chega essa época, essa data, nós gostamos de enfeitar nossas crianças de índio, inclusive fazer aqueles barulhos de índio. Então, isso vai fazendo com que esse romantismo fique mais caracterizado na sociedade. Isso tem que ser quebrado. Nós temos a lei 8, que foi homologada dia 8 de março de 2011, em 2008, lei 11.645, que todas as escolas públicas e privadas teriam que inserir nos seus currículos a história e a cultura indígena para que todas as crianças da sociedade envolvente, sejam indígenas ou não, tivessem acesso a esses conhecimentos. Isso não foi colocado. Eu ainda não sei o que está acontecendo, que é uma lei maior, está lá na LDB e na Constituição Federal, que diz que tem que colocar. E o que está acontecendo? Será que isso não é importante para o Brasil, que as sociedades indígenas, o saber e a cultura deles têm que estar no currículo da escola? Por isso que nós enfeitamos nossas crianças lá nas nossas escolas. Pintamos nossas crianças de qualquer jeito. Tchau. Tchau.